Eu acho que a gente tem muitos legados e aprendizados, né, Cleiton? A gente teve que muito rapidamente aprender a operar num ambiente que era híbrido, né? Em termos de comunicação mesmo, a gente tinha já muitos canais digitais, mas a gente contava com fraternizações, com eventos, com até materiais mesmo, né? Um cartaz, uma coisa física ali nas unidades para poder informar as pessoas. Ou se a gente se viu tendo que se reinventar ali em duas semanas porque estava todo mundo em casa e a gente fazer um cartaz não ia adiantar mais nada, né? Ou programar um evento, como é que a gente ia fazer? A gente teve que passar por um momento duro de desastres, de eventos de Zoom, que o Zoom caía, ou não comportava o número de pessoas, ou falava todo mundo em cima do outro. Agora a gente aprendeu, agora a gente já faz eventos, a gente fez a nossa convenção interna aí no começo do ano em janeiro e foi um sucesso. Mas ano passado a gente, tipo, meu, quais são as ferramentas? Como a gente vai fazer isso acontecer? Então teve todo esse aprendizado, né? Ouvindo muito também as pessoas. Eu acho que um grande legado é esse aprofundamento da escutativa. porque antes a gente fazia e dava tudo muito certo, porque você estava lá, você estava também já no ambiente, ouvindo o que as pessoas queriam, como é que as pessoas reagiam nas comunicações, o que dava certo e o que não dava. E eu aqui na minha casa, eu hoje, eu preciso escutar, eu preciso me conectar com as pessoas, eu preciso fazer pesquisas, eu preciso entender o que está dando certo, se não dá qualquer percepção, se ajudou. Então a gente aprofundou, eu acho que esse período vai deixar esse legado muito grande, de escutar muito os funcionários, as pessoas, para ter comunicações cada vez mais cirúrgicas, eficazes, para a gente ir melhorando. Então esse eu acho que é um grande legado e eu acho que também todas as ferramentas digitais, que a gente ou já existiam e a gente acabava não se aproveitando tanto delas, ou mesmo as que surgiram durante a pandemia. A gente dominou agora como fazer um webinar bacana, como fazer um evento legal à distância, como até mesmo colaborar. Hoje a gente monta documentos online, todo mundo já entra junto, colabora, edita junto. Enfim, a gente aprofundou muito até no estilo de trabalho mesmo.